Vamos embora, vamos pra largada, vai pintar a luz verde, todo mundo parte, vamos lá pra frente pra ver o que acontece. Já tem o carro tirado de cara pra trás, olha só, olha só o primeiro colocado, Thiago vai ali na liderança, conseguiu se manter na primeira posição, Nelson Júnior com a Força Índia vai tentando forçar, são os primeiros momentos de um grande primo da Malásia, direto de Kuala Mumpur. Você olha só, o Rocha tentando atacar, vem pelo lado de fora, Ricardo Leite se mantém pelo lado de dentro, agora eles vêm chegando ali, vai ter o ponto de abertura de asa ali pra cima do Rocha ali, o Ricardo Leite, mas já é difícil conseguir acompanhar esse motor do carro da Mercedes. Luiz Fernando vem pra fazer sua parada, com isso o Rocha continua na pista e vai assumir a segunda posição. Olha, você fica de olho aí, ó, porque enquanto o Lopes está no final da reta, o Rocha já vê a 4 segundos até o líder da prova. E agora vai pra tentar a ultrapassagem, e olha, vem trazendo com ele o Moura, hein, deu uma engavetada ali, deu um chega pra lá o Moura pra cima do Lopes, consegue a ultrapassagem, o Rocha pra cima do Lopes, e o Moura que não é Bobo, que Bobo não tem nada, tentou encaixotar ali o Lopes ali, pra tentar também a ultrapassagem, pra pegar o vácuo do Rocha enquanto ele tentava a ultrapassagem. Get out, stop and get out, it's on fire. 8 laps to go, 8 laps to go. O que é bem melhor, Zé Gabi? Vai! Vamos falar, olha o Rocha vem pra receber a bandeirada, vem pra receber a bandeirada, ela vem Rocha pra vencer o grande prêmio do GP da Malásia. Aplausos 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 Aplausos